Like, se inscreve e se embora, meus dobros. Nunca esquecerei a alma que postou o link do filme na descrição, mano. Olha, eu não fui atrás, mas se caiu... A gente viu, né, mano? A gente viu. Foi numa qualidade, assim, de 144p negativo? Foi. Mas deu pra ver tranquilaço. Agora sim eu vi o filme, tá ligado? Agora, tranquilo, mano. E posso confirmar que o hype que eu tinha no Miguel O'Hara era 100% verídico. Muito foda, filho. Muito foda. Só que na música do Marquinhos, mano, ele deu uma vibe, assim, tá ligado? Pra ele que era, tipo, super do mal e sério, tá ligado? Super do mal não, tá ligado? Tipo, sério pra caralho. Daí, pô, no filme, mano, eu só dava risada com ele. Era muito pica, mano. Era muito pica. Curti pra caralho, mano. Melhor personagem do filme pra mim, tá? Gosto mais do que do Miles Morales. Foda-se. E aquele bagulho lá do... Não, cara, você alterou o bagulho e tal, tal, tal. Mas e eu? Não, você é... Quebrei, mano. Bora ver Homem-Aranha em 2099. Tem erro do Flash Beats. Nossa, eu quero aquela porra. Tá correto. Tem legenda? Acho que não, né? Né? Tem. Avisou. Obrigado. Cara é bravo. Não faz merda que tá tranquilo. Aí não. O Domaio Solvita é o top, né? O Domaio Solvita é o top, né? E pra Naco, crescer de novo. Eu vou manter todos os aranhas da liga. Seja Peter, mais Miguel ou Guero. Nas camas que aguentar o desespero. Eventos canônicos não podem ser mudados. E não irão destruir o multiverso por inteiro. Sim, Maio, se eu tô muito puto. Não tem noção. Eu tô muito puto. Atenção, todos farem as presentes. Ah, mas tem a cor de muito bom, né? Muito bom. O nó. Vitor. Ninguém melhor do que eu. Pra impedir o destino cruel. Efeitos canônicos não podem mais ser corrompidos. É o destino de um aranha até que aguenta tudo isso. Quando você foi picado, gerou a diversidade. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Com grandes responsabilidades. Você não sabia, Maio, se agora cessar. E mesmo assim quer prosseguir com esse seu plano e perseguir. Cara, o foda é que o Miguel chegou no cara e falou assim. Olha, mano. Não queria te falar nada não, mas tipo, você é um erro. Não era pra ter sido picado. Fudeu toda a linha do tempo. E agora vai ter que ver se o pai morrer. E você não vai fazer porra nenhuma não. Porque senão a gente te maceta. Mano, o Miles olhou tudo isso e falou. Como é que é, meu patrão? Mano. Eu não queria falar nada não. Mas se eu fosse o Miles, eu ia estar cagando também. Eu ia, tá ligado? Dá no pé, mano. Eu dá no pé. Eu não julgo o Miles, mano. Correu pela vida. Tranquilo. Eu só julgo. O arrombado tem o poder de ficar invisível. E não usa mamã... O cara é o único. O único corno que fica invisível. Contra um bilhão de homens aranhas. Não, só pra correr. Foda-se. Ficar invisível? Não, pô. Vai deixar muito fácil. É muito fácil. Isso aqui é perseguição de verdade, filho. Eu quero ver se mil homens aranhas conseguem pegar o pai. Duvido. Duvido. É muita... Tente fazer não é a atitude de um aranhas. Entente um moleque fraco com pensamento infantil. Eu sei que erros acontecem, mas são só os perfeitos. Mas você quer persistir, saber o que é o erro. Se eu deixar, não valias acontecerão. Em nome do aranha, aberto o decreto, sua prisão. Você não vai escapar. Toda. Esse tal erro tem de ser, não te acompanha. Contra todos, será que luta. Nossa, te anda. Eu que sou mais fácil, eu meia a anima. Nossa, meia a vela. Nossa, mano. O que é o raro é muito foda, velho. Não sei como é que legenda isso aqui, mano. Agora eu entendi porque eu não tava tendo legenda. Não tem como legendar essa porra. Sei lá. Não pode. Você é poderoso, corajoso. Mas contra mim você não é. Faça alguma coisa agora. Não deixe esse reto ir embora. Eu já esperava. Você me traiu, volte pra sua casa Pra proteger o futuro O presente não haverá falhas É isso que vou fazer Do passado não me orgulho E esse erro novamente eu não posso cometer Do mundo te perco e detesto me apalar Andando a associação para o certo Vou nos levar Fica o raro, me caro e batalha Que agora me voce não foi Ficou o homem, a da minha vida Ficou pensando Ainda bem que os caras colocaram o nome do cara de Tipo, o nome não Tipo, de onde ele veio? De 2099 Porque imagina se fosse tipo Eu sou o Homem-Aranha de 2100 Porra, ia ser muito paia de fazer rap, mano Nossa Os caras teriam que rimar com 100 Não, não Ia ser muito paia, mano Obrigado aí pros criadores Não, ele veio aqui de 2100 Não, diminuiu aí, mano Por que, mano? Por que? Não, é que vai que alguém no futuro Quer fazer música Daí, pô, ia ser muito mais fácil Rimar 99 do que 100 Você não concorda? Concordo, então Perfeitinho, mano Oh, na boa Que venha o terceiro filme Muito bom, mano Muito bom Pra essa musiquinha aqui, velho Papo reto Eu acho que aí Eu não sei, velho Eu não sei se eu dou um 8 ou um 9 Eu tenho que comparar Deixa eu ver aqui Deixa eu comparar com a última que eu ouvi dele Eu acho que eu não ouvi a do Mesh A do Gojo Eu acho que eu botaria no mesmo nível que a do Gojo, velho Eu não lembro qual nota que eu dei pra do Gojo Mas é a mesma da do Gojo Eu ainda Não, não tá lá Não tá lá Não chegou no ponto ainda, mano Eu sinto que o Flash Beats logo, logo vai lançar uma musicazinha, mano Eu ouvi-se a tanto, tá ligado? Que, meu amigo do céu, mano Acabou, velho Acabou Tipo, tava voltando a música dele de Blue Lock, mano As músicas dele de Blue Lock eram incríveis Eram todas boas, mano Pediu pra ele lançar mais uma, mano Porque não tem como não Flash Beats e Blue Lock o cara não erra É impossível Meu povo, se gostaram Deixa o like, se ajuda pra caramba Tamo junto E até a próxima, meus nobres Tchau, eu vou lá